História Ogra do Brasil Olá, curiosos. Bem, eu já falei do pai, já falei da mãe, por que não falar do filho? A história o conhece como Dom Pedro I, mas aqui na nossa história ele assinava fogo-foguinho, demonão, mas assinava o que? Assinava sim as cartas de amor, as cartas íntimas que ele escrevia para a dona Titília. Titília era a dona Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos. E ele não era apenas um amante, ele era louco por ela, ele era devotamente louco por ela. E aí nas cartas, para dizer que ele estava com fogo, ele desenhava o próprio, o próprio, vocês entenderam? Ele colocava pelos pubianos nas cartas, se você achar isso meio grosseiro, na época fazia o maior sucesso, significava que a pessoa era amante fiel. E quando ele queria dizer, deixar claro para a dona Titília, que ele ia chegar para ir direto aos finalmentes, ele colocava nas cartas, quero ir aos cofres. Hum, demonão. Olá, curiosos.